Música Voando alto neguinho Com uma orição antiga Meus manos todos voando Tô voando com meu mano Meu mano tô voando Tô voando com meu mano Hoje acelera e não para Hoje acelera e não para Hoje acelera e não para Ainda penso em nós Tiro meu mano da vida Mas na rua cê sabe São várias treinos Pensa em amor lidar enquanto Pensa ainda tá na cadeira Tiro meu mano da vida mas Na rua cê sabe são várias treinos Pensa em amor lidar Pensa em amor lindar Cocaína neblina na mente De quem panca forte Cercado das mais envolventes Propostas de lucro Paz guerra asfalto favela Chamada minha vela permanece acesa Que o jardim floresce e nos traga o trevo A sorte nos livre da morte Do bote do lobo voraz que instiga o pior Que eu tento de mim esconder Cada dia esquecer que a maldade pertence O meu ser resolveu prevalecer Proteção de quem guia meu espaço Me livra me guarda me brinda do aço Ando reto direto discreto Tracei meu projeto Criei o meu céu pra esse inferno Bebi da fonte do progresso Abri minha mente meu alvo é o sucesso Meu mano tô voando Tô voando com meu mano Meu mano tô voando então Tô voando com meu mano Hoje acelera e não para Hoje acelera e não para Hoje acelera e não para Ainda penso em nós Tira o meu mano da vida Mas na rua cê sabe São várias trevas Pensa em amor lidar enquanto Pensa em data na HD Tira o meu mano da vida Mas na rua cê sabe São várias trevas Pensa em amor lindar Pensa em amor lindar Minha cidade em guerra Selvas marcas dessa treta Papo de morte Polícia de monte Eu vejo de longe Fico tranquilo Meus manos voando no plano Empilha as nota na mesa Ouro pro bonde Música boa pro bonde Com certeza Nem tenta Que cê não aguenta A verdade é violenta O crime quem sustenta A pista tenta Mas tu pega a visão certa Segue na direção Meu bonde voa Igual avião Igual avião Meus manos tô voando Tô voando com meu mano Meus manos tô voando Tô voando com meu mano Hoje acelera e não para Hoje acelera e não para Ainda penso em nós Tira o meu mano da vida Mas na rua cê sabe São várias trevas Pensa em amor lindar Enquanto Pessa ainda tá na gaveta Tira o meu mano da vida Mas na rua cê sabe São várias trevas Pensa em amor lindar Pensa em amor lindar Pensa em amor lindar Cê sabe são várias trevas Na rua cê sabe são várias trevas Cê sabe são várias trevas Pensa em amor lindar Tchau, tchau.